Hoje eu tô de varola, só quero jogar a raba Ele tá observando o movimento da danada Ele tá se achando foda, acha que caiu na lábia Mas o que ele não sabe é que essa raba é abusada Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Diz que vai embora Mas sei que tu volta Vê se não demora Mano de joelho, ela ficou de quarto Nunca nega prazer A sua voz me deixa excitado Então deixa se envolver Segue o plano Senta, senta Empina, bebê Essa é nova Cassie, o Kevin vai ensinar pra você Segue o plano Senta, senta Empina, bebê Essa é nova Cassie, o Kevin vai ensinar pra você Eu vou ficar de quatro Sei que isso te enlouquece Eu vou ficar de quatro Sei que isso te enlouquece Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Iiiiiiii 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 Hoje eu tô de varola Só quero jogar a raba Ele tá observando o movimento da danada Ele tá se achando foda Acha que caiu na lábia Mas o que ele não sabe Que essa raba é abusada Iiiiiiii 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 Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Iiiiiiii Diz que vai embora Mas sei que tu volta Vê se não demora Yeah Mal no joelho, ela ficou de quarto Nunca nega prazer A sua voz me deixa excitado Então deixa se envolver Segue o plano Senta, senta Vai empinar, bebê Essa é nova, Cassie O Kevin vai ensinar pra você Eu vou ficar de quatro Eu vou ficar de quatro Sei que isso te enlouquece Eu vou ficar de quatro Sei que isso te enlouquece Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela sobe Se manda descer, ela mexe Se manda parar, não para Se manda subir, ela desce Se manda jogar, ela sobe Se manda descer, ela mexe Eeeeee 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 Eeeeee